Deixe o amor entrar em sua vida Não se desespere buscando a razão Nem sempre a estrada no mundo é florida Deixe alguém tocar fundo na sua emoção Fui assim, mas quase vi meu fim Sem forças pra lutar, estive por um triz Mas consegui por bem me libertar E hoje sou feliz, não custa amor tentar Um novo caminho pro seu caminhar Essa dor tem um jeito feito a gente dar Um novo, um novo caminho pro seu caminhar Essa dor tem um jeito feito a gente dar Tudo se torna mais lindo se tem bom olhar Alegria não deixa a tristeza entrar Sonho se faz realizar Tudo se torna mais lindo se tem bom olhar A alegria não deixa a tristeza entrar Sonho se faz realizar Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Deixa o amor entrar em sua vida Não se desespere buscando a razão Nem sempre a estrada no mundo é florida Deixa alguém tocar fundo na sua emoção Fui assim, mas quase vi meu fim Sem forças pra lutar, estive por um triz Mas consegui por bem me libertar E hoje sou feliz, não custa amor tentar Um novo, um novo caminho pro seu caminhar Nessa dor tem um jeito feito a gente dar Um novo, um novo caminho pro seu caminhar Nessa dor tem um jeito feito a gente dar Tudo se torna mais lindo se tem bom olhar A alegria não deixa a tristeza entrar Sonho se faz realizar Tudo se torna mais lindo se tem bom olhar A alegria não deixa a tristeza entrar Sonho se faz realizar Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração Vai amor, não lute em vão Faça feliz seu coração